A mostra de performance Arte Verbo chega à 11ª edição na Galeria Vermelho. São 39 artistas de 11 países. Dá uma olhada. Muita coisa mudou desde 2005, quando foi realizada a primeira edição da mostra Performance Arte Verbo. Tudo se transformou no campo da performance no Brasil. Quando a gente surgiu lá, há 10 anos atrás, eram pouquíssimas as plataformas de performance, se é que existiam na época, eventos ligados essencialmente à performance no Brasil. Eu acho que a gente contribuiu um pouquinho para que esse cenário mudasse um pouco. Novos artistas e nomes já consagrados da performance brasileira estão presentes na mostra, como o Maurício Ianes, que apresenta Estância. O Maurício atualmente tem desenvolvido vários trabalhos que ele chama de projetos socializantes, objetos socializantes. Isso que ele tem aí fora, isso que vocês viram aí fora, é um objeto desse tipo, um objeto socializante, que funciona para que ele estabeleça com o observador, com o visitante, uma relação que quebra essas posições que são meio fechadas, assim, do cara passivo que observa e do artista que simplesmente se apresenta. Como ser criativo em uma costumeira jornada de trabalho, restrito a esse tempo e espaço? Essa é a questão levantada na performance e exposição da pessoa. O fato de ser 8 horas tem tudo a ver com a lógica da jornada de trabalho, que foi por isso que a gente instalou isso. É um trabalho que procura questionar a valoração da arte, a diferenciação que existe do valor de artes plásticas para dança, para artes visuais, para, enfim, todo outro universo. Uma questão de gênero muito forte, porque nós somos quatro bailarinas performers, que alternam, né? Então, tipo, cada uma de nós tem uma hora de jornada de trabalho, bate o ponto, entra uma seguinte e isso acontece durante 8 horas. Mas também isso de questionar a possibilidade de substituir qualquer peça, como se a gente fosse uma grande máquina, uma grande estrutura, que a qualquer momento uma ou outra pessoa entra e o trabalho se mantém intacto, teoricamente. A holandesa Doina Kral mostra sua viagem musical por diferentes países. Na última década, a Verbo contribuiu para a divulgação da arte performática no Brasil, fato que está sendo comemorado em livro. E aí